Antigamente quando eu falava, vou fazer vídeo, todo mundo dizia, mas você vai trabalhar numa dessas empresas de concursos? Mesmo eu dizendo que ia fazer vídeo, elas achavam que eu ia fazer uma coisa já mais tradicional, né? Aí quando eu dizia, não, vou colocar no YouTube, depois eu vou ter meu próprio curso, aí o pessoal olhava assim, ah não, esse cara tá viajando e tal. Olha, o início foi bem difícil e demorado, já faz muito tempo que eu quero iniciar esse negócio. Eu fui perguntar aos alunos, o que é que vocês mais precisam? Aí todo mundo, ah, fazer TCC. E aí eu disse, poxa, eu já oriento o TCC, existe essa dificuldade, por que que eu não me especializo nisso e procuro criar soluções para ajudar essas pessoas? E aí comecei a produzir. Eu produzia muito, escrevia muito, filmava muito, mas eu não conseguia ser achado. Então foi aí o grande divisão de águas, porque eu já acompanhava o Bruno há bastante tempo, mas eu ainda não tinha criado coragem de investir em nenhum curso dele. Eu vou entrar no ser notável. Olha, o efeito foi pra mim inacreditável. Eu consigo ver no gráfico que eu passei anos estagnado e de repente as linhas do gráfico começaram a subir. Você pode comprar tráfego na internet, mas não é essa a filosofia do ser notável. A ideia é justamente entregar um conteúdo, se apresentar na internet como uma pessoa. você precisa resolver alguma coisa na sua vida e eu já passei por isso também. Então esses seguidores que têm essa relação, eles são mais fiéis e eles enxergam de forma genuína que você tem alguma coisa que pode contribuir para o desenvolvimento deles. E é esse o tipo de seguidor que compra. Na segunda tentativa que eu fiz de vender o meu curso, eu consegui ter um faturamento que superou a soma do que eu ganho nas duas faculdades como professor e no meu trabalho como advogado. Se uma pessoa que fosse muito minha amiga me perguntasse, André, vale a pena eu investir no ser notável? Eu diria, olha, fecha os olhos e entra. Porque se você quer ter reconhecimento na internet, você quer aparecer no mercado, você quer que as pessoas olhem pra você e vejam que você é referência em qualquer segmento, faça o seu notável.